Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o nosso terceiro dia da novena, em louvor a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Estamos rezando em combate para o fim do coronavírus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Graças. No dia 27 de novembro de 1830, a Santíssima Virgem se manifestou a Santa Catarina Labourre. Em tão simples e desconhecida noviça das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. A Santíssima Virgem lhe pediu fazer cunhar uma medalha conforme este modelo. As pessoas que a usarem receberão grandes graças, sobretudo trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para todas as pessoas que tiverem confiança. A medalha foi cunhada e espalhada para o mundo inteiro. As graças alcançadas foram tão numerosas e extraordinárias que o povo espontaneamente apelidou-a de Milagrosa, a Medalha Milagrosa. No mesmo ano de 1830, houve uma terrível epidemia de cólera na França. E a Medalha Milagrosa foi distribuída ali à população e aconteceu um grande milagre. As pessoas foram sendo curadas até a doença desaparecer. Vamos então fazer essa novena com muita fé, pedindo à Nossa Senhora da Medalha Milagrosa que nos livre desta pandemia do coronavírus. Ato de Contrição Terceiro dia Contemplemos nossa Imaculada Mãe, dizendo em suas aparições à Santa Catarina, Eu mesma estarei convosco. Não vos perco de vista e vos concederei abundantes graças. Sede para mim, Virgem Imaculada, o escudo e a defesa em todas as necessidades. Suplica a Nossa Senhora, ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as nossas mais prementes necessidades. E neste momento você pede a sua graça e nós vamos pedir pelo fim da pandemia do coronavírus. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa este favor, que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre, verdadeiros cristãos. Amém. Rezemos três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho, a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Amém. Amém.